E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve trazendo mais replicamentado E manos, hoje é o esperado tutorial aí da camuflagenzinha que vocês estavam pedindo Hoje eu vou fazer o da Nerf Eu resolvi fazer cada uma em um vídeo, né? Porque esse negócio não vai ser rapidinho Lembrando que você pode fazer essa camuflagem pra qualquer arma que você quiser, mano É só você pegar o jeito que eu tô fazendo e transferir pra arma que você quiser Se inscreve no canal se você não é inscrito Compartilha o vídeo com os amigos Pra ensinar eles a fazer essas camuflagens de pica também E vambora, mano A camuflagem que eu vou estar mostrando pra vocês é essa aqui, ó Essa aqui, viado Vai ter arma que vai ficar melhor e vai ter arma que vai ficar pior Por exemplo, essa sniper aqui Ela é heroica e tá vendo que a pintura vai até no scope Então querendo ou não, ela fica um pouquinho mais legal do que a M19 comum A M19 comum, o scope dela não pinta Mas manos, ainda fica da hora Vocês podem testar aí e ver o que vocês acham E é isso aí Também tem a pistolinha aqui, é a mesma coisa Muda nada, é a mesma coisa Mano, essa pintura, ela não é difícil de fazer O lance é só tempo Que ela demora um pouquinho Então, basicamente, o que vocês vão ter que fazer primeiro Eu, antes eu comecei pegando um círculo verde Que nem esse aqui da parte de trás E fiz na sniper inteira Mas depois eu não curti muito Daí eu coloquei aquele bagulhinho laranja ali, ó Eu separei Na verdade você pode usar uma coisa verde no fundo E vir fazendo esses detalhes laranja Do jeito que você quiser Aqui, no caso, eu coloquei o verde por cima do laranja Entendeu? O fundo ali ficou laranja Mas isso é muito simples Você escolhe a camada que você quer, né? Vai estar assim Você vai clicar no maisinho E vai escolher o Black Knight aqui Você pode pegar qualquer coisa Eu pego o círculo que é o mais fácil Daí, no analógico direito Você consegue esticar ele, tá vendo? Aí ali tem todas as opções que você precisa Você apertar triângulo, você escolhe a cor Então é basicamente isso que vocês vão fazer Vocês põem o fundo verde É esse verde aqui do meio Essas cores do meio são as que mais brilham Os detalhes você pode vir fazendo com coisas separadas Eu recomendo vocês fazerem essa textura primeiro Cara, como que eu fiz essa texturinha? Tem várias formas de você fazer Tá vendo essas bolinhas? Você vai selecionar aqui os negocinhos E vai vir aqui em padrões É o último lugar Daí você pode escolher o padrão que você quiser Esse padrão que tá aí É esse aqui, ó É esse aqui mesmo A única diferença é que eu estiquei ele E eu apertei quadrado pra mudar o preenchimento Tá vendo? Mas ele inteiro assim Eu acho que fica mais da hora, cara E você vai colocar a cor dele Um verde Você escolhe o mesmo verde Só que você põe um pra cima Um mais escuro E daí vai dar esse efeitinho assim Bem de leve E você vem espalhando esse negócio Pra tudo que é lado Você vai colocando Como é que você faz pra você Não ficar escolhendo toda hora? Você colocou esse negócio aqui Aí você vem em cima dele E aperta o touchpad Ele vai copiar Tá vendo lá? A área de transferência Você vai no próximo e aperta options Ele vai colar Agora você tem dois Você tem dois igual Vou fazer de novo Copiar, colar Peguei e pus pro lado de novo E dessa forma você vai ajustando ele E colocando na sniper inteirinha Então a primeira coisa que você faz Põe o fundo todo verde Segunda coisa que você faz Coloca essa textura Vem colocando em tudo Depois que você terminar essa textura Você vai ter que fazer do outro lado Mano É basicamente a mesma coisa Você pode copiar o fundo verde do seu lado Vim pra cá e colar no outro lado E você vem fazendo a textura da mesma forma Tá, 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 tá Faz a textura Depois você vai fazendo a parte de cima A parte de cima é mais chatinha É mais complicada Porque você não enxerga direito Tá vendo? Que às vezes o scope fica na frente Aí você tem que ir Por exemplo Você põe uma textura aqui E olha de lado Aí você vem, copia e cola Põe a outra E olha de lado Até que fica certinho assim, ó Uma coisa importante que eu esqueci de falar Pra você customizar o formato Tá vendo que esse negocinho aqui Ele tá esticado Você tem que selecionar ele O normal, por exemplo Selecionei aqui o normal, né Tá vendo que é quadrado? Se eu quiser esticar ele pra cima Ou pros lados Igual tá esticado aqui Você tem que pressionar o analógico direito Ó, você pressiona ele Agora eu posso modificar, ó Se eu fizer ele pra direita Ele vai esticar pros lados Se eu fizer pra cima Ele estica pra cima Aí dessa forma você vai ajustando Do jeito que você quiser Eu recomendo que você não... Por exemplo Se você escolher esse formato aqui Tenta manter esse formato Porque se eu colocar esse daqui E o outro Eu colocar esticado Ele fica muito diferente Tá vendo, ó Não dá uma noção tão boa De textura Outra coisa Quando você estiver fazendo a textura Você vai reparar que Tem uma limitação No... No jeito que você consegue colocar Tá vendo, ó Eu só posso pôr aqui Que ficou um buracão Ou eu só posso pôr aqui Que ficou perto demais E como que você corrige isso? É usando esse negócio De esticar que eu falei No caso você vai esticar Só um pouquinho Então, ó Tá? Tem um buracão Eu não quero Eu vou esticar só um pouquinho Pro lado, ó Até ir melhorando Agora sim Agora tá da hora E daí No próximo você vai fazer isso também Porque normalmente Ele não vai encontrar Daí Você pode diminuir um pouquinho Entendeu? Também fica da hora Daí vocês vão Mexendo nisso aí Brincando com isso daí Vocês vão ver que é bem suavão Depois que você terminar Você vai ter a sniper toda verde E a textura em cima, né? Agora você tem que fazer os detalhes Mano Os detalhes Você faz do jeito que você quiser, mano Do jeito que você quiser Eu coloquei esse negócio preto aqui na ponta Que é esse símbolozinho aqui, ó É só um meio círculo Mas você pode usar qualquer coisa Pra fazer isso aqui Qualquer coisa que for curva Você pode fazer isso aqui Essa bolinha preta aqui Eu resolvi colocar Porque a arma Ela tem uma bolinha preta aqui No formato, né? Da mesma forma Aquele retângulo preto ali, ó É só você ir pegando as formas E ir esticando E ir mudando Tá vendo, ó? Aqui você consegue aumentar Você consegue diminuir Você consegue pôr os detalhes Do jeito que você quiser O que eu recomendo É você usar preto e laranja Porque são as cores Assim, não normal, né? Mas são as cores mais conhecidas Da Nerf Esses detalhes laranja São a mesma coisa Dos detalhes pretos Você só vai mudar a cor, saca? Esse laranja que eu usei É esse aqui, ó Tá vendo? É esse médio Sempre eu vou usar Esse laranja médio aqui, ó Que eu acho que é o que fica mais da hora Você pode pôr uns negócios aqui no meio Eu acho que se você fizer Coisa mais retangular Mais reta Dá a impressão mais Maior de ser uma arminha de brinquedo, né? Lá na ponta Da arma Eu coloquei um Bagulho laranja lá, ó Tá vendo? Eu coloquei um negocinho ali Porque achei que ia ficar da hora Depois que você terminar isso Você vai estar com a arma quase pronta Você vai ter feito A pintura Os detalhes já Os detalhes Lembrando que você pode fazer Do jeito que você quiser Você pode copiar aqui Se você for copiar Do jeito que tá Eu usei Esse negocinho aqui, ó Que é um semicírculo Pra fazer aquela bundinha preta Quer ver, ó? Vou mostrar tudinho pra vocês Pra vocês não reclamar depois Eu usei isso aqui, ó Isso aqui É um semicírculo, tá vendo? Eu girei E aumentei de tamanho Ficou assim Aquela bolinha preta ali É só um círculo normal Isso aqui, ó Um círculo normal Eu encaixei aqui, ó Só que dependendo da sniper Vocês podem fazer isso aqui De forma diferente Às vezes esse círculo Não vai ficar legal E aquele último Negocinho preto ali Eu só peguei um retângulo E estiquei ele, ó Eu fiz aquele negócio Que eu falei pra vocês, ó Você aperta o analógico E afina Depois você vem E puxa pro lado, ó Daí ele estica, tá vendo? Assim vocês conseguem Fazer muita coisa Até esse negócio laranja aqui, ó Dá pra fazer assim Esse negócio laranja aqui em cima também, ó É só um... Um... Alguma coisa reta Aí eu peguei E coloquei assim A pontinha Mano, daí você vai ter A sniper já verde Laranja Com os detalhes Né? Vocês vão fazendo aí Da forma que você quiser Porque se você for mudar de arma Você vai ter que fazer detalhes diferentes Igual é na pistola, por exemplo Olha só isso aqui É a mesma coisa Eu pus verde Pus a... A textura Aí eu vim fazendo os detalhes Eu pus um negocinho laranja ali na ponta Tá vendo? Daí eu fiz esse retângulo aqui Inspirado naquele mesmo da sniper Pra ficar bonitinho Ficar parecido, né? Eu só pus um retângulo preto E um retângulo laranja Menor E é isso aí, mano Terminando isso aí Falta só o... A logozinha, né? Que é o mais chatinho Mano, pra fazer essa logozinha Você vai precisar Dessas letras E essas letras Elas são chatas Porque elas não vão no lugar Que você quer, véi Se você quer mexer pro lado Ele não faz direito Saca? Mas aquela parte de trás Vocês vão fazer assim, ó Você vai escolher um círculo Você vai achatar ele Tá vendo? Não muito Achata ele um tantinho bom E vai colocar ele preto Daí você copia esse mesmo círculo E coloca ele verde Que é a cor do fundo Nossa, sumiu o preto Agora você vai achatar ele mais Esse verde, ó Achata ele mais E chega ele pro lado Tá vendo? Aí vocês vão controlando aqui Pra ver o jeito que fica certo Eita, caralho Tá vendo? Assim, por exemplo Assim ficaria da hora Daí, essa parte aqui vai tá pronta Agora vocês vão pegando as letras, né? Ó, você vai pegar a letra Um Nzinho aqui, por exemplo Deixar preto E vai pôr assim Mais ou menos do tamanho do círculo, saca? O foda é que as letras Elas não ficam no lugar que você quer, mano Então o N, ele é maior Aí as outras letras Você diminui o tamanho E se precisar Você pode esticar Elas pros lados Igual eu ensinei lá Com o quadradinho E daí você vai E termina todas as letrinhas, mano E é só isso, cara É muito simples Muito fácil Qualquer um faz isso aqui O lance é você ter paciência Pra aprender a mexer com essas coisas Essas ferramentas São as mesmas que você usa Pra fazer os emblemas Os emblemas do jogo mesmo Então não é tão difícil assim, saca? É mais você ir acostumando E pegando a manha Acostumar a copiar as coisas Isso aqui é importante, ó Acostumar a mudar de cor, né? É só você selecionar Apertar triângulo Selecionar, apertar triângulo Ali no canto tem todas as ferramentas Te mostrando os botões Então é muito fácil O lance de mudar o tamanho das coisas É aquilo ali Alternar escala livre Daí você consegue, ó Esticar do jeito que você quiser, ó Tá vendo? Isso aqui é importante Se você quiser desativar É só clicar de novo na lógica E aí você diminui ele Já tá grande Isso aqui é importante Isso aqui é muito bom de você usar E você vai ter que usar isso aqui Pra mexer nessas letras, mano Que essas letras são um saco Todas essas coisas que você fizer de um lado Você pode copiar e colocar no outro Aí você só precisa ajustar a distância das coisas Por exemplo, se eu quiser copiar esse Nerf aqui, ó Você vai copiar o N Vai vir aqui Vai vir aqui e vai colar Tá vendo? Aí eu volto pra lá Aí você copia o E Daí você faz isso Copia todas as letras e cola Você vai ver que vai formar a palavra aqui Bonitinha desse lado Depois que você formar a palavra desse lado Pra você mexer as coisas juntas Porque, por exemplo Vai tá errado ali, né? Não vai tá no lugar que você quer Você quer transferir pro lado Você vai clicar nas coisas aqui, ó Eu quero todas essas letras Você vai apertar a setinha pra cima Tá vendo que fez uma correntinha ali, ó? Essa setinha pra cima Ela junta as coisas Daí você consegue mexer todas ao mesmo tempo Tá vendo lá, ó? Isso aqui é muito bom pra você mexer muitas coisas Às vezes trocar de lado, ó Inverter Pra você inverter as coisas Você aperta o touchpad Então, mano Dessa forma você consegue mexer em tudo Você consegue deixar tudo do jeito que você quer Essas são as ferramentas Dá pra fazer muito mais camuflagem Eu vou fazer mais camuflagens ainda Vou fazer outros tutoriais Mas sempre vou ensinar como que mexe com essas coisas aqui Porque eu acho que é o mais importante Que é pra vocês aprenderem a fazer a sua própria camuflagem No finalzinho Depois que você terminar isso aqui, ó Você vai ter que escolher a pintura E você vai ter que escolher a camuflagem No caso, a camuflagem é essa aqui Pôr do sol Se você não tiver essa, você escolhe outra Essa vermelhinha aqui também fica da hora E é isso daí, mano Esse é o tutorial Eu espero que vocês tenham gostado Não é difícil de fazer Só é trabalhoso Também não demora tanto assim Depois que você acostuma com as ferramentas, mano Mas no mais é isso daí Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa aquele like se você gostou Porque ajuda demais o canal E é nóis, mano Valeu Falou E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí